Mas o que a gente vai ver hoje vai ser a parte de dilatação, basicamente é esse o assunto de hoje, tá? Então, termodinâmica, que a termodinâmica estuda a energia térmica, que você deve ter ouvido da escola, que é mole, que é macete, mas a energia térmica ainda vai ser em Joule, tá? E aí a gente vai ver processos que envolvem temperatura. Esse é o nosso objetivo de estudar termodinâmica. Antes de a gente começar, a gente precisa definir algumas coisas, por exemplo, equilíbrio térmico. Quando eu falar de equilíbrio térmico, o que eu tô querendo dizer? Então, equilíbrio térmico. No comecinho, vai parecer bem bobo. Na verdade, a aula toda hoje é bem facinha. Então, não se assustem se vocês acharem que tá fácil demais. Então, eu vou pegar dois objetos aqui, tá? Vou definir equilíbrio térmico pra vocês. Eu tenho dois objetos aqui, o objeto A e o objeto B, eles estão em contato. O objeto A e o objeto B, eles estão em contato. Como que eu digo que eles estão em equilíbrio térmico? Então, os objetos A e B estão em equilíbrio térmico. Se não existe, já vou explicar, tá? Se não existe transferência, transferência de energia, energia resultante entre eles. O que eu quero dizer com isso? Se você coloca qualquer dois objetos em contato, vai ter uma transferência de energia de um lado pro outro. Por exemplo, do A pro B. E vai ter energia do B pro A. Isso vai acontecer, não importa o objeto que você coloca em contato. Só que se essa quantidade que vai do A pro B for igual a quantidade que vai do B pro A, aí eles estão em equilíbrio térmico. Por isso que eu coloquei resultante aqui, tá? Porque sempre vai ter a transferência de energia, porque vai estar moléculas do A vão estar se batendo na molécula do B e transferindo energia. E ao mesmo tempo, moléculas do B vão estar batendo no A e transferindo energia. Então, sempre vai ter essa transferência de energia, mas se eles estiverem em equilíbrio térmico, a quantia que vai do A pro B e a quantia que vai do B pro A, elas são iguais. Então, não tem energia, transferência de energia resultante. Com isso, com a noção de equilíbrio térmico, a gente vai também ter a noção de temperatura. Então, se eles têm a mesma temperatura, eles vão estar em equilíbrio térmico. Isso é o que vai dizer para a gente a lei zero da termodinâmica. Lei zero da termodinâmica. São quatro as leis da termodinâmica, né, gente? Termodinâmica. A gente vai ver a lei zero, lei um, lei dois. A lei três a gente não vai ver. A primeira lei da termodinâmica a gente vai ver. A segunda lei também. E tem a lei zero que a gente está vendo agora. A terceira lei da termodinâmica a gente não vai ver, porque ela é mais uma parte de ciências de materiais que a gente não vai ver nessa disciplina. Mas por que a lei zero e não a primeira lei? Por que começa no zero, né? Porque ela foi descoberta, percebida, né? Foi percebida depois da lei um. Aí, como a lei um já tinha nome, colocaram lei zero. Esse é o único motivo de chamar lei zero, porque ela é mais fundamental do que a lei um. Então, essa é a lei zero. E vale a pena você saber de cabeça as leis da termodinâmica. A lei um, lei dois, lei três é muito importante, principalmente se você está numa área que envolva bastante química, tipo alimentos, de alimentos. Faz bastante importante para vocês. Você saber as leis da termodinâmica. Então, vou falar para vocês o que é a lei zero da termodinâmica. Primeiro, desenhar... Aí... Mas é bem bobo a lei zero, tá, gente? Vou desenhar e depois a gente discute. Então, eu tenho dois conjuntos de objetos aqui. Eu tenho o A com o B e o B com o C. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou descrevendo a lei zero. E eu digo para você, estou dizendo para você, que A e B estão em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Então, eu estou dizendo para você, A e B estão em equilíbrio térmico. Aí, eu falo para você, B e C também estão em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Aí, o que diz a lei zero da termodinâmica para a gente? Se A e B estão em equilíbrio térmico e B e C estão em equilíbrio térmico, então... O que diz a lei para a gente? Ela vai dizer que o A e o B estão também em equilíbrio térmico. Olha que bobeira. Estão em equilíbrio térmico. A e C, né professor? A e B. A e C. Isso, está certo. Desculpa. A e C. Tem razão. O que eu escrevi errado aqui? Ah, é verdade. Meu caderno tinha feito com outra coisa. A e C estão em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Olha que facinho, tá? Então, essa é a lei da termodinâmica. O que é lei? O que é uma lei quando a gente diz que é uma lei da natureza, uma lei da ciência? A lei é uma coisa que a gente sabe que acontece e é isso. Acontece. Por quê? Não sei. Eu sei que é assim. Essa é a lei quando é uma lei... A lei quer dizer isso. Ela acontece na natureza, mas a gente não sabe por quê. É uma teoria diferente. Teoria... Eu pego as leis da natureza, observo e bolo a minha ideia. O que eu acho que está acontecendo? A lei... Você não prova a lei. Teoria você tem que provar. A lei não. Não. A lei você diz... É isso que a gente está vendo. Não consigo provar o contrário. Só sei que é assim que acontece. Essas são as leis, tá? Diferente de uma teoria, por exemplo. Se alguém encontrar uma evidência que vá contra a lei, o que acontece? A lei deixa de existir. Não é mais uma lei da natureza, tá? Então, é uma coisa um pouco mais fundamental. É como se fosse... Vamos pensar assim na Constituição americana. Você tem cinco artigos, se eu não me engano, na Constituição. Só cinco artigos. E aí, desses cinco artigos, você tem várias leis comuns. É até diferente do Brasil, né? O Brasil, a gente tem uma Constituição gigante com várias leis lá dentro. E nos Estados Unidos, você só tem cinco... acho que são cinco artigos na Constituição. E você deriva as leis disso depois. Então, é a mesma coisa aqui. As leis seriam essas... a Constituição. E aí, o... As teorias, que seriam as nossas leis, né? Estou meio confuso que tem muitas leis aí, mas... Talvez tenha dado para entender. É... Para que serve essa lei zero aqui na prática, tá? Ela permite a gente definir temperatura. Então, a lei zero... Permite definir temperatura. E... Como que eu parto da lei zero para definir a temperatura? Eu falo assim, ó... Se... Dois corpos... Estão em equilíbrio térmico... Então, eles têm a mesma temperatura. Que é o que eu falei antes, mas agora estou escrevendo. Então... Eles têm... A mesma temperatura. Por isso que a gente vai utilizar a lei zero aí. Ela permite a gente definir temperatura. Mas é bem no nosso senso comum, tá? Mas está aí a definição de equilíbrio térmico e a lei zero para... Para meio que sustentar essa nossa afirmação. Esse é o nosso conhecimento que a gente já tem prévio. Aí... Tem algumas coisas interessantes que a gente já pode fazer nessa primeira aula. A gente pode falar de uma escala muito importante. Tenho certeza que vocês já ouviram falar. Que é a escala Kelvin. A gente vai utilizar bastante a escala Kelvin. A gente tem uma vantagem gigante em relação ao pessoal dos Estados Unidos. Tem uma vantagem que a gente tem em relação aos Estados Unidos. É a escala Kelvin. Porque ela é muito parecida com a escala Celsius. E é bem diferente da escala Fahrenheit. Então, se tem alguma coisa que você pode contar a vantagem em relação aos americanos. É que a gente tem facilidade para pegar a escala Kelvin. Mas é meio que só isso. Que a gente tem de vantagem. É... Vamos voltar lá para aquela aula que eu falei para vocês sobre pressão. Aí eu não lembro se vocês lembram. Vou fazer outra coisa aqui. A gente discutiu pressão. E aí eu falei para vocês que pressão eram moléculas colidindo. Lá naquela aula de fluidos. Moléculas colidindo. Quando eu estava falando de pressão. Eu falei para vocês que eram as moléculas do próprio fluido colidindo com a parede do recipiente. Ou qualquer coisa que estivesse dentro desse fluido aí. Já a pressão. Vamos pensar aqui ó. E vinha da onde essa pressão aqui. Dependendo dessas moléculas colidindo. A molécula está andando e ela bate numa parede. Você tem uma moléculazinha. Ela vai e bate numa parede, por exemplo. E você aprende lá da escola. Que essa molécula aqui ó. Ela tem uma temperatura. Porque a temperatura você aprende na escola. Que é o grau de agitação. É o grau de agitação das moléculas. Então se ela está se movendo. Ela tem uma certa temperatura. Quanto maior. Vamos pensar aqui. Quanto maior a temperatura. Mais velocidade ela vai ter. Ela vai se chocar mais rápido que as paredes. Então vai aumentar a pressão. O que eu quero dizer com isso? Vamos olhar aqui ó. Fazer um gráfico aqui tá. Temperatura. E aqui é a pressão. Aqui é a temperatura. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma embalagem aqui ó. Qualquer. Pego uma embalagem. E coloco um fluido dentro dela. E meço a pressão tá. Eu pego aqui e meço a pressão dentro dessa. Dentro dessa embalagem aqui que tem o fluido. Eu vou medindo a pressão. E aí eu olho e vejo a temperatura também. Olho e vejo a temperatura. Então eu vejo a pressão e vejo a temperatura. Aí eu vou lá e marco aqui ó. Então o que eu tô fazendo? Eu tô só fazendo um experimento bem básico. Que eu vejo a temperatura e meço com a pressão. Se eu diminuo a temperatura. Eu vou ver que diminui a pressão também. Porque é disso que a gente tá falando aqui ó né. A pressão vem do choque das moléculas. Quanto maior a velocidade das moléculas. Maior o choque. Maior a pressão. Então se eu for diminuindo a temperatura. Eu vou diminuindo a pressão. Se você gosta de equações. É só você lembrar lá do PV igual a NRT. Olha aqui ó. Se eu diminuo a pressão. Se eu diminuo a temperatura. Eu vou diminuir a pressão também. Se você gosta de equação. Só olha pra aqui. PV igual a NRT. Mas você não precisa de equação pra isso. Então o que que você tem? Você baixando a pressão. Você baixando a temperatura. Você baixa a pressão. Então vamos continuar aqui ó. Baixando a temperatura. Baixando a temperatura. Baixando a temperatura. Baixando a temperatura. Esse ponto aqui seria o zero Kelvin. O zero grau Celsius. Desculpa. Essa aqui é zero grau Celsius. E aí você pode ir pra temperatura negativa em grau Celsius. É claro que você pode. Você pode ter temperatura negativa. E assim por diante. Vai ter um momento que você não vai conseguir mais fazer o experimento. Inclusive os gases congelam. O oxigênio ele vira sólido. Aí o que que você faz? Você tá fazendo experimento né. Só abaixando a temperatura e indica a pressão. Vai chegar uma temperatura que você não consegue mais fazer isso. Porque você não tem equipamento pra isso. Ou mesmo o gás que você tá utilizando ele vira sólido. Dá pra passar direto do gás absorve? Dá sim. Não precisa passar pelo líquido tá gente. E aí o que que você faz aqui ó. Você usa a técnica matemática. De regressão linear. Que vocês aprenderam lá em laboratório de física. Aí você basicamente traça uma reta aqui ó. E vê onde é que ela bate. Onde que seria a pressão zero. Nesse ponto aqui ó. A pressão é zero. O que que quer dizer pressão zero? Se a pressão é zero. Quer dizer que as moléculas não estão mais se mexendo. Então nesse ponto de pressão zero. É quando as moléculas estariam paradas. Dá pra diminuir mais a pressão? Não dá pra ter pressão negativa. Porque aí você estaria. Vamos imaginar né. Ah mas eu tô indo pra direita. Agora eu paro. E agora eu começo pra esquerda. Não faz diferença. Pra esquerda. Aí você bate. Vai ter pressão igual. Não existe pressão negativa. É. Só a diferença de pressão negativa né. Quando eu ouvi pressão negativa. Quer dizer que a diferença de pressão que é negativa. A pressão. Uma menos a outra. Que pode dar valor negativo. Mas a pressão mínima dela é zero. Que a gente pode tentar interpretar nesse modelo clássico aqui. Como molécula parada. Aí o que que você faz? Você anota essa temperatura. Então eu peguei aqui ó. Estiquei minha reta aqui no meu experimento. Isso aqui você consegue fazer facilmente tá. Chega até num valor bem parecido com o esperado. Que a gente conhece. Você traça essa reta. Faz esse experimento. Vê onde que ele bate aqui. Que seria a pressão zero. E aí você chama esse valor aqui ó. De zero Kelvin. Que é a temperatura mais baixa que existe. Que pode existir na natureza. Que seria a molécula paradinha. Então não é ok aqui não tá. É zero Kelvin. A Kelvin você não coloca o grau. Não é grau Kelvin. Só zero Kelvin mesmo. Então como é que você fez pra definir o zero Kelvin? Você faz esse experimento simples. Vai baixando a temperatura. E vai medindo a pressão. E aí você tenta descobrir em que temperatura seria. Pra que fosse zero de pressão. Que temperatura seria isso. Se você quiser em graus Celsius. Essa temperatura registrada. Que a gente já conhece ela. Ela é. Menos. 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 Duzentos. Setenta e três. Vírgula quinze. Grãos Celsius. Então a escala Kelvin serve pra gente. É uma escala absoluta. Ela parte do zero absoluto. Zero Kelvin. Que é a menor temperatura possível no universo. É possível você chegar exatamente a zero Kelvin. Não é. Mas você pode chegar a alguns mili Kelvin. Não tem problema. É bem comum. Mas isso seria menos de 173,15 graus Celsius. Aproximadamente. Esse zero Kelvin. É assim que a gente define a escala Kelvin. Vou fazer um quadrinho pra vocês. Que vocês já devem ter visto lá na escola. Que é pra conversão de Kelvin pra graus Celsius e Fahrenheit. Isso aqui é importante que você saiba de corta. Só pra Celsius. Fahrenheit não precisa. Fahrenheit. Se eu não me engano tem alguns controladores agrícolas. Que a temperatura está em Fahrenheit. Que são importados e não tá dublado pro português. Mas. Aí se você precisar. Você só joga no Google e olha o valor que dá de Celsius e Fahrenheit. Não tem problema. Mas a gente vai ver como é que faz mesmo assim. É. É. E Fahrenheit. Faz um quadrinho aqui. É. 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 Eu achei queнозanha bem nessa lousa, até o final do semestre e descobri que não, né? Eu não sei desenhar na vida real. Esse que eu acho que esse que é o problema. A gente vai definir as escalas com dois pontos principais, né? Então, a gente vai definir a nossa escala com dois pontos. Um ponto é a condensação da água no nível do mar. Não coube aqui. Você sabe que a condensação da água é no nível do mar. E a ebulição da água também é no nível do mar. Eu espero que você já saiba da escala Celsius, tá? De qual a temperatura que a água congela na escala Celsius? 0 graus Celsius ao nível do mar. Qual é a temperatura que a água evapora ao nível do mar em graus Celsius? 100 graus Celsius. Então, a gente vai pegar esses dois pontos para definir as escalas. A Kelvin, se a gente quiser saber quanto que é 0 graus, quando a gente está em 0 graus Celsius, a gente tem 273,15 graus Celsius. Positivos agora, tá? Não confunda aqui. Aqui está no grau Celsius. Aqui é Kelvin. E se você quiser 100 graus Celsius, é só você somar 100. 373,15. E aí você chega no grau Celsius. Essa é a vantagem que a gente tem em relação às outras... Aqui usa Fahrenheit. Porque aqui, para eu aumentar 100 Celsius, eu aumento 100 para Fahrenheit. Então, o tamanho de 1 Celsius é igual ao tamanho de 1 Kelvin. Então, se eu aumentei 10 Celsius, eu aumentei 10 Kelvin. Essa é a nossa vantagem. Tudo que muda é de onde ele começa. O Kelvin começa lá atrás e o Celsius começa lá na frente. Já na Fahrenheit, 0 graus Celsius. Na Fahrenheit são 32 graus Fahrenheit. E aí, 100 graus Celsius, você não soma mais 100. Esse que é o problema aqui. São 212 Fahrenheit. Então, o tamanho de 1 Fahrenheit é diferente do tamanho de 1 Celsius, que é diferente do tamanho de 1 Kelvin. Ah, não sei, decore isso. Não precisa decorar. Ah, Fahrenheit não precisa decorar. Mas, se você quiser uma dica para decorar quanto que é um Fahrenheit, é só você lembrar lá do perfume da Carolina Herrera. Talvez você nunca tenha masculino, tá? Acho que tem um feminino também. Mas, se você nunca percebeu, ele é baseado na escala Fahrenheit. E esse perfume aqui, ó, o 212. Você cada, 470 reais. Mas, se você quer decorar quanto que é a ebulição da água em Fahrenheit, é só você lembrar do perfume, tá? 212. Aí, você for no Paraguai, você tem a versão pirata dele, que é a, adivinha, é a 32. Tem a versão pirata, que é a 32. E aí, você tem as duas escalas aqui. Então, o original é o 212, e aí o 32 é o pirata. Pode ficar assim para você lembrar a escala Fahrenheit. Vamos definir, então, equações para a gente converter de uma escala na outra, tá? Escala. Celsius. Celsius para Kelvin. A gente vai trabalhar muito pouco com Fahrenheit, que para a gente não é necessário. A ciência trabalha com Kelvin. Fahrenheit é só, acho que Estados Unidos, Inglaterra e mais uma meia dúzia de países aí. Só porque os países que usam não é interessante para a gente. Por que, então, que o Halliday tem um monte de exercício de Fahrenheit? Porque o Halliday é americano e, para eles, é difícil, né, trabalhar com Kelvin. Porque eles aprenderam o Fahrenheit. Então, se eu quiser pegar uma temperatura em Celsius, como é que eu faço? Eu pego a temperatura em Kelvin e diminuo em 273,15. Vou fazer alguns exemplos aí. Temperatura ambiente, 25 graus. 25 graus Celsius. O que que eu vou fazer? Vou pegar... Eu quero... Desculpa. Estou querendo fazer 25 graus Celsius para Kelvin. É isso que eu esqueci de falar. Para Kelvin. Um exemplo aqui. O que que eu vou fazer? Eu sei essa equação para definir minha temperatura em graus Celsius. O que que eu vou fazer? Eu vou isolar o TK aqui, que é a temperatura em Kelvin. O que que eu vou fazer? Minha equação, vou passar esse aqui para o outro lado. Vou passar o 273 para o outro lado. Vai ficar 273,15. Mais a temperatura em grau Celsius, igual a temperatura em Kelvin. Aí é só você substituir. 273,15 mais 25. Vai ser igual a 298,15 Kelvin. Tem grau Kelvin aí. Então, dependendo se você quer esse grau Celsius ou Kelvin, aí você joga para um lado ou para o outro. E esse 273,15. Vamos pegar um exemplo culinário agora, que aparecia bastante lá no Masterchef. Que é esse aqui. Que é o nitrogênio líquido. Vocês já devem ter visto o nitrogênio líquido. E aí, quem assiste o Masterchef já deve ter visto o pessoal usando, por exemplo, esse aqui. Usando para fazer sorvete. Isso é o nitrogênio líquido que eles usam, tá? Não é tão perigoso. O principal perigo do nitrogênio líquido é você usar luva. Pode ver que ele não está usando luva aqui no desenho. Mas é meio que um contrassenso. Se você usa aquelas luvas grandonas, é mais perigoso do que você não usar luva para nitrogênio líquido. Já explico por quê. Mas só para você ter uma ideia, o nitrogênio líquido, que é o N2, nitrogênio líquido, ele está a 77 Kelvin. Essa é a temperatura do nitrogênio líquido. E aí, eu vou descobrir qual é essa temperatura em graus Celsius. É só eu fazer aqui, ó. PC igual a 77 menos 273,15. E isso aqui é igual a menos 196,15 graus Celsius. Então, essa temperatura que está aqui na mão do menino, aqui na que ele está usando para fazer sorvete, é menos 196,15 graus Celsius. Aí, o que acontece? Eu falei para vocês que o perigo é você usar aquelas luvas grossas. Por quê? Porque se você encosta no nitrogênio líquido, você tem uma camada de ar e de água em volta da sua mão, você coloca a mão e tira, nada vai acontecer. Se você tem uma luva grossa, o que vai acontecer? Pode ser que ele caia dentro da luva e aí vai te queimar, porque vai ficar em contato muito tempo. Então, se ele só cair na sua pele, ele vai escorrer, não vai queimar. Eu trabalhava com o microscópio eletrônico de transmissão em Campinas, que é aquele que você vê os abuzinhos, e aí a gente tinha que encher de nitrogênio líquido. Você pegava um pau de nitrogênio líquido na altura dos olhos e ia enchendo até espirrar. Esse era o limite que você tinha que colocar. Quando começar a vazar, aí é o suficiente de nitrogênio líquido. Não é tão perigoso assim. Se cair no olho, claro que vai dar problema. A gente lava óculos. Mas o principal problema no nitrogênio líquido é cair na sua roupa, que ela vai ficar em contato com o seu corpo por muito tempo. E por que ele sai fumaça? Aqui outra curiosidade do nitrogênio líquido. Por que ele está saindo fumaça? Porque essa temperatura de 77 Kelvin é a temperatura de ebulição de nitrogênio líquido. Então, ele está fervendo aqui. Essa é a temperatura que ele está passando de líquido para gás. Essa é a temperatura de ebulição de nitrogênio líquido. Então, essa fumacinha que você vê é o nitrogênio líquido fervendo. Então, já percebe que mesmo o nitrogênio líquido, que é uma coisa bem comum, tanto na indústria de alimentos quanto na pesquisa, a gente já está numa temperatura aqui extremamente baixa. Tem outro fluido que a gente usa para pesquisa, só que esse aqui é um pouco mais raro. Eu usei algumas vezes, mas ele é um pouco mais caro. O nitrogênio líquido é baratinho, tá? Não é tão caro assim, não. Deve ser, tipo, R$2 o litro. Para você comprar, pessoa física, pessoa jurídica, deve ser centavos o litro. Não é tão caro assim, não. O caro é o hélio. Hélio líquido. Hélio líquido que é o caro. Também é utilizado para pesquisa, para aplicação de alimentos, eu acho que eu não conheço, pelo menos. Mas o hélio líquido, a temperatura de ebulição dele é 4,2 Kelvin. Lembra que o zero Kelvin é o menor possível do universo. Ele está a 4,2 Kelvin a de ebulição. Dá para chegar a menos? Com certeza dá. Já chegamos a isso. Eu mesmo já cheguei bem abaixo disso. Mas não é nada para se vamborear, não. Qual é a temperatura disso em graus Celsius? 4,2. Menos 173,15. E é isso que deu. Menos 268,95 graus Celsius. Olha a temperatura que está. O hélio líquido. Se você pesquisar na internet, tem uma coisa chamada superfluido. Superfluido foi feito com hélio a 1,7 Kelvin, se eu não me ligar. Se você baixa ele a 1,7 Kelvin, ele vira um superfluido, que é outro estado da matéria. Tem umas propriedades, propriedades bem interessantes. Inclusive, aqui, outra curiosidade sobre nitrogênio líquido. A parte de estudo de supercondutores, os supercondutores já existem há muito tempo. Só que eles acontecem só a temperatura muito baixa. Quando eles estavam abaixo de 77 Kelvin, porque o material, para ele virar supercondutor, ele tem que estar em uma temperatura muito baixa. Teve uma época que se acreditava que ele sempre ia virar supercondutor somente abaixo de 77 Kelvin. E aí descobriram outros supercondutores acima de 77 Kelvin. E essa nova descoberta deu o prêmio Nobel pro pessoal. Por quê? Porque agora todo mundo pode se dar utilizando nitrogênio líquido, que é muito mais fácil e muito mais barato. Então, meio que deu uma revolução naquela época. Mas já fazem algumas décadas quando descobriram supercondutores acima de 77 Kelvin. Ah, o que é supercondutor? Se você assistiu o filme Avatar, é aquele metal que eles estavam buscando no filme do Avatar. Eles não dizem isso, tá? Mas dá pra você inferir pelas propriedades. O metal do filme do Avatar. Não a lenda de Anne. O Avatar Azul. Eles estavam buscando um supercondutor à temperatura ambiente. Dê uma olhada lá e você vai acreditar nisso. É só ver as propriedades. Escava Celsius para Fahrenheit. É isso. Para Fahrenheit. Aí, já vou só passar a equaçãozinha pra vocês. Não vou fazer nenhum exemplo. Já expliquei pra vocês. Não é necessário. Escava Fahrenheit não é importante nem pra gente, nem pra ciência. Isso vai ser só importante pra vocês se você for morar nos Estados Unidos ou Inglaterra. Aí, você se preocupa em trabalhar com essa equação. Mas, pra gente, não vai ser importante, tá? Acho que talvez no vestibular caia isso. Mas eu questiono a necessidade de você aprender a escala Fahrenheit. Próximo. Número 5. Mas, você tem que saber o que é a escala, tá, gente? Não precisa saber fazer a ponta. Mas, você tem que saber o que que é. Expansão térmica. Expansão térmica. Agora, o que que a gente fez até agora? A gente só definiu as escalas de temperatura. Lembrando que a gente vai utilizar muito a escala Kelvin. Então, vá lá. Dê uma... Volte aqui na parte de escala Kelvin. Faça algumas... Alguns cálculos sozinhos aí. Pra você conseguir lembrar bem qual é a escala Kelvin, tá, gente? Não vou me esquecer dela ainda. Expansão térmica. O que que acontece? Você já deve ter visto nos filmes por aí. No dia a dia não é tão comum. Que quando você tem um metal E aí você aumenta a temperatura dele Ele expande. Por exemplo, aqui, ó. Tem o trilho do trem. E aí, o trilho do trem O que que eles fizeram? Eles não deram um espacinho entre cada... Cada... Não sei o nome do negócio lá. Mas, o trilho do trem, ele é feito de pedaços em pedaços. Se você olhar aqui o trem aqui em jantar Você vai ver que tem um espacinho entre eles. Por quê? Porque quando a temperatura esquenta O metal expande. Se você não deixa aquele espacinho entre eles Ele vai se empurrar e vai entortar todo o trilho do trem. E aí você vai descobrir isso da pior maneira possível. Então, o que que eu tô dizendo pra você? Quando você tem um material, especialmente um metal, tá? Nossa, tá com esse desenho aqui, hein? Principalmente um metal Ele vai ter um comprimento Vou chamar de comprimento L Na temperatura T1 Só que se você muda a temperatura Não necessariamente só aumenta Vou colocar esse tamanho aqui Se você muda a temperatura Ele vai ter um aumento ou uma diminuição do tamanho Eu tô exagerando aqui Eu tô exagerando aqui o tamanho só pra gente entender Mas... Isso é o que acontece Só que numa escala muito menor, tá? Ele não expande tanto assim Não é... Não é... Tanto... Tanta expansão Chamei de L Só o inicial, tá? Não chamei de L1 Só chamei de L Então o inicial é L Na temperatura 1 E na temperatura 2 L2 O tamanho Lembrando que pode ter diminuído ou aumentado a temperatura Então o que que a gente vai estudar agora? A gente vai estudar Como que a gente faz Pra descobrir Quanto que vai aumentar o tamanho desse metal Com a temperatura Esse é o nosso objetivo agora Onde que eu aplico isso? Por exemplo, aí no trilho do trem, né? O trem, ele aumenta o tamanho Por causa do metal Se você não colocar o espacinho Você acaba causando um acidente Outro exemplo aqui, ó Se você é um dentista Você é um dentista Você faz uma restauração Você coloca metal ali no dente do paciente Se você não coloca o espacinho O paciente, você vai tomar um café Vai expandir aquele metal da restauração E aí vai rachar o dente da pessoa no meio Então cuidado aí se você for um dentista Tem que saber a expansão térmica também Pelo menos saber que existe Na construção civil Eu já falei pra vocês Mas eu tenho algumas fotos aqui, ó Mesmo pra ponte, por exemplo Você tem espaços aqui, ó Você vê esses espacinhos? É por causa da dilatação térmica Por quê? Vem o calor ou frio Muda o tamanho Se você não dá esse espaço pra ele relaxar Cai a ponte, quebra ela E mata as pessoas, né? Olha mais de pertinho como é Mais de pertinho assim Tem esse espacinho Então você vê esses espacinhos Você já fala Ah, qual é a expansão térmica? Tem outros exemplos também Por exemplo, na minha casa Esse não é o portão da minha casa Mas aconteceu aqui Acontece até hoje O portão da minha casa É parecido com esse E quando bate o sol muito forte Ele enrosca na hora de abrir Por quê? Porque ele esquenta Aí ele dilata E aí você tem atrito E ele enrosca na hora de abrir Então mesmo que você for instalar um portão Você tem que tomar cuidado aí Com a expansão térmica Com a dilatação dos materiais, tá? Então é um fenômeno bem geral Que vai desde a construção civil Passa por odontologia Chega também aqui na Aqui também é construção civil É construção civil? Não sei se é Não sei se chama construção civil Mas entenderam, né? Esses são alguns exemplos Que são importantes Para a expansão térmica Aí você me pergunta Da onde que vem essa expansão? Por que que é que o metal aumenta? Aí geralmente o que a pessoa fala Você tem átomos aqui, ó Eu vou mostrar para vocês Que isso não é verdade E aí átomos Eles vão para o lado e para o outro Então vão para o lado e para o outro E aí a pessoa fala Ah, quando eu aumento a temperatura Eles sacodem mais Um lado e para o outro Então beleza Está sacudindo mais Para o lado e para o outro Só que o ponto dele de equilíbrio Ainda está no mesmo lugar Então se você pensar Só nessa agitação térmica Não explica a expansão do material Porque na média Eles vão estar no mesmo lugar Eles só estão Indo com mais amplitude Para um lado e para o outro Só que aí eles estariam Na média no mesmo lugar Essa não é a razão sozinha De que por que a gente tem expansão É térmica Então não é só a agitação da molécula Que é maior Por que que O material Ele expande de tamanho A gente tem um negócio Chamado de potencial De Lennard Jones Potencial De Lennard Jones Eu acho que o pessoal da química Viu isso aqui Lennard Jones Ele basicamente Descreve a interação Entre os átomos Para a gente Então se eu tenho um átomo aqui E um átomo aqui Ele vai me dizer qual é Essa energia entre eles Dada uma distância entre eles XR Vai me dar na forma da energia potencial Não precisa saber Essa equação aqui De curiosidade Vai me dar essa equação aqui Você deseja da química Se for da química Você vai ter que saber Então a gente tem o potencial De Lennard Jones Que descreve a interação Entre duas moléculas Esse é um potencial simples Não é exatamente assim Para os casos Isso é só uma descrição simples Inclusive na minha linha de pesquisa Eu desenvolvo potenciais Que descrevem a interação Entre átomos E a equação É inimaginavelmente Mais complexa do que isso Mas aqui já dá uma boa ideia Principalmente para metais Para a gente Então se eu for fazer um gráfico Desse potencial de Lennard Jones Que descreve a interação Entre dois átomos Principalmente o metal Eu vou ter o gráfico assim Deixa eu desenho aqui Ficou meio ruim, né? Não, ficou bom E aí Essa aqui vai ser a posição de equilíbrio Pensa numa montanha Numa montanha E você solta uma bola Ela vai ficar rolando Um lado para o outro Então se você tem uma temperatura Ela pode ir daqui Até aqui E ela vai ficar oscilando De um lado para o outro Essa vai ser a distância Entre as moléculas Essa vai ser a distância R0 Que é a posição de equilíbrio O que acontece Se eu aumento a temperatura? Se eu aumento a temperatura Eu aumento essa barra aqui Opa, não tem muita barra Vou aumentar menos Isso não vai ter dissociação da molécula Aumentei a temperatura Essa aqui é a barra verde Agora Está aqui Como esse potencial é assimétrico Olha só Ele não é assim Na praia esquerda Ele é diferente Da maneira que ele ia para a direita Então esse ponto médio Ele vai mudar Ele vai um pouco para a direita Agora A molécula vai estar Em média Aqui Mas não é só porque Eu esquentei a temperatura É porque o potencial É assimétrico Se ele fosse simétrico Assim Se ele fosse igual Do lado para o outro Se eu aumento a temperatura Eu aumento a temperatura aqui O ponto médio Sempre seria no mesmo lugar Só que como ele é assimétrico Para a esquerda Ele sobe mais rápido Para a direita Mais devagar Quando eu aumento a temperatura Aí o ponto médio Anda para a direita Ou seja O átomo dá uma expandida Ele vai um pouco Mais afastado Então o motivo De eu ter essa expansão Não é simplesmente O aumento da temperatura E a agitação dos moléculos É porque A interação entre os átomos É assimétrica Com a distância Essa é a razão principal Então vamos aprender A calcular isso aí Que é o nosso objetivo Já sabemos Que existe expansão térmica Que depende da temperatura Agora vamos aprender A calcular Essa expansão térmica Ela é dividida Em algumas partes Então vamos ver Todas ao mesmo tempo Expansão linear A gente vai ver primeiro Expansão linear Expansão linear Expansão linear Vou colocar equaçãozinhos Para a gente Vou até desenhar De novo os metais Para ficar mais fácil Diferente Diferente As coisas Não vai ficar só T1 T2 L E L2 Então essas são as grandezas Que eu vou precisar Aí como é que eu vou Fazer para descobrir A minha expansão A equaçãozinha Que me dá ela É essa aqui L2 Menos L Igual A L Vezes Alfa Que multiplica T2 Menos T1 T2 Menos T1 Essa é a equação Que a gente vai utilizar Já vou simplificar ela Tá Como que eu vou Simplificar essa equação Esse L2 Menos L1 Eu vou chamar ele De delta L E esse T2 Menos T1 Eu vou chamar ele De delta T Que é a mudança De comprimento Não é a mudança De temperatura Essas são as duas Que eu tenho Essas são as duas Grandezas Que eu vou resumir Então como vai ficar A equação Para eu calcular a expansão Esse é delta L Igual a L Vezes o alfa Vezes o delta T Olha para cima Essa é a equação Que eu vou utilizar Para calcular Quanto que houve De expansão Linear Toma cuidado Porque essa aqui É a expansão linear Só Ela é Só em uma linha Não vale para volume Não vale para superfície Ela vale só para linhas Então cuidado Linhas Uma dimensão só Só vale para uma dimensão Esse é o termo técnico Vale para uma dimensão A gente vai ver Já vai ver Como é que faz Para outras Para mais dimensões O que é cada uma Dessas coisas aqui O delta L Ele é a mudança No comprimento Mudança No comprimento Opa E aí no sistema internacional Isso aqui é dado Em metros Mudança no comprimento É dado em metros É quanto que aumentou Ou quanto que diminuiu Não necessariamente Só aumenta Pode diminuir Se você baixar a temperatura O L É o comprimento inicial Comprimento Inicial E aí também E aí também Andando em metros Comprimento Cuidado Não vai escrever Comprimento com U Que aí Comprimento É considerar Bom para a pessoa Comprimento É isso Acho que é Isso é o O que a gente quer O delta T É a mudança De temperatura Mudança de temperatura E aí eu posso Escolher Em duas opções Eu posso Trabalhar Tanto com Celsius Ou Kelvin Tá Bom Em Kelvin Sempre vai funcionar Essa é a minha dica Para você Entre Celsius E Kelvin Para termodinâmica Tá Termodinâmica No geral Kelvin Sempre vai funcionar Graus Celsius Você tem que analisar E pode ser que naquele seu caso Não possa ser utilizado Então se você usar Kelvin Sempre vai estar certo Com certeza É Certeza absoluta Agora se você usar Graus Celsius Dependendo da equação Que você usa Não pode usar graus Celsius Então para termo inteira A dica que eu dou é Se você está em dúvida Coloca Kelvin Mas se converte para Kelvin Obviamente Mas se você não sabe Se aquela equação Que você vai utilizar Para graus Celsius Ou para Kelvin Usa Kelvin Pode ser que ela funcione Para graus Celsius Pode ser Mas pode ser que não Mas para graus Para Kelvin Ela com certeza Funcione Então cuidado aí E sobrou o alfa Né Esse alfa aqui É o coeficiente De dilatação linear Dilatação linear Esse aqui é próprio Do material O seu material Que tem que Te informar Ele pode ser dado Sobre graus Celsius Ou sobre Kelvin São as duas opções Que você tem Então com essas informações Eu já consigo Calcular A dilatação Linear Então essa equação Que é a principal Que a gente vai utilizar Mas tem que saber Como aplicar ela E o que ela quer dizer Essa é a equação Principal que a gente tem Vou fazer alguns exemplos Vamos pegar uma barra de aço Vamos pegar uma barra de aço Uma barra de aço Essa aqui é uma barra de aço Aí eu digo pra vocês Você é tabelado isso aqui Aí eu digo pra vocês Que o alfa O alfa geralmente é tabelado A não ser que ele queira Que você descubra Qual o valor de alfa Mas o alfa é tabelado 11 vezes 10 Na menos 6 Por graus Celsius O alfa geralmente É dessa ordem 10 é menos 6 E metais São os que mais se expandem Então se você pegar Outras coisas Se expandem menos Metal mais expande É dessa ordem 10 é menos 6 Então você acostuma A ver Esses números pequenos Pra alfa E aí Essa barra inicialmente Tem um metro É isso que eu estou dizendo Pra vocês Essa barra aqui Tem um metro Essa barra tem um metro E aí eu vou esquentar ela De Quanto que eu vou fazer? 10 graus E eu vou esquentar ela Até 100 graus Então eu tenho essa barra de aço De um metro E eu vou esquentar ela De 10 graus Para 100 graus Celsius E aí eu te pergunto Quanto é que ela vai expandir? Então relembrando aí O que é que eu tenho? Ela tem uma barra De aço de um metro E ela está indo De 10 graus Celsius Para 100 graus Celsius Essa temperatura Que eu estou mudando Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar A equaçãozinha ali Delta L E igual a L Vezes o alfa Vezes o delta T Quanto que é o L Que é o comprimento inicial? É o 1 metro Quanto que é o alfa? Só olha na tabela É 11 Vezes 10 Na menos 6 Por graus Celsius Quanto que é o delta T É só eu ver Quanto que a temperatura mudou Para ir de 10 Até 100 A temperatura mudou De 90 graus Celsius Então é só eu substituir Eu vou encontrar Que o meu delta L Vai ser igual a 1 Vezes 11 10 Na menos 6 Vezes 90 Eu anotei essa equação aqui A resposta Dá 9 1,9 Vezes 10 Na menos 4 metros Que é aproximadamente 1 milímetro Então só para você ter uma ideia De quanto que é um objeto aumento Você percebe que você tem uma barra de 1 metro E você sobe ela a 90 graus Quanto que ela aumenta 1 milímetro A expansão é pequena Mas tem efeitos aí Por exemplo, na alteração No período do trem Na ponte No portão do Douglas E assim por diante Cuidado aí Essa expansão linear No final sobre a tempo A gente vai fazer mais exercícios sobre isso Acho que vai sobrar assim Fazer alguns É muito importante a expansão linear Para mim é a principal Qual a linear A gente consegue calcular Todas as outras direta A gente consegue fazer Todas as outras expansões Só utilizando a linear Mas a gente vai ver A volumétrica também 5.2 Expansão volumétrica Volumétrica Isso que a gente vai ver Só funciona para objetos Que expandem de maneira isotrópica Vou nem escrever isotrópica Para não confundir Só vou escrever aqui Ele expande Igualmente Em todas as direções Isso que é O isotrópico Isotrópico Que é igual a todas as direções Não que expande igualmente Em todas as direções Tem expansão isotrópica E se for ao contrário É anisotrópica Se não for isotrópica É anisotrópica Por exemplo Silício O silício Sólido Ele não expande igualmente Em todas as direções Então já não vale Essa equação Que a gente está fazendo Mas o que eu tenho Imagina que eu tenho um cubo Agora é volume Que eu estou falando Não é mais limpo Tem um cubo aqui E aí ele tem o volume V Esse é o volume dele Volume V Como que eu calculo A variação de volume É bem parecido aqui A outra equação Comparo uma com a outra Vai ver que é bem parecido Eu tenho A variação de volume É igual ao volume inicial Vezo beta Antes era alfa Agora o grau beta Vezo a variação de temperatura Então é bem igual A linear A única coisa Que apareceu de nova Vou até fazer de vermelho aqui A coisa que apareceu de nova É o beta Que é o coeficiente De expansão volumétrica De expansão Volumétrica Que é dado Em 1 sobre grau Celsius Ou 1 sobre Kelvin A unidade é a mesma A unidade é a mesma Do coeficiente de expansão linear Em geral Em geral A gente diz Que beta É igual a 3 alfa Na maioria dos casos Isso é um Valor verdadeiro Então o coeficiente de expansão Volumétrico Depende do alfa Então com o alfa A gente consegue descobrir O coeficiente de expansão Volumétrico Exemplo Vamos pegar Um bloco De vidro O vidro Ele tem o alfa O vidro Ele tem o alfa Igual a 9 Mais 10 Na menos 6 Por grau Celsius Esse é o alfa Do vidro E aí eu tenho Um cubo De vidro O volume dele Vou falar que é 1 metro cúbico Só para facilitar a conta E eu também estou indo De 10 graus Celsius Para 90 Para 100 graus Celsius E aí eu te pergunto Qual é O delta V Quanto que vai aumentar O volume Então O que mudou de antes Era só uma barra Que é uma dimensão Agora são 3 dimensões É um cubo E o material Que eu escolhi É vidro Como que eu faço Primeiro Eu vou Posso anotar a equação Aqui É a equação Que eu vou utilizar Equação delta V Igual o volume inicial Vezo o beta Vezo a variação De temperatura O volume É 1 metro cúbico A variação De temperatura É 90 graus E o beta Quanto que é O beta É 3 vezes alfa Ou seja É 3 vezes 9 Vezes 10 A menos 6 Que é igual a 27 Vezes 10 A menos 6 Por grau Celsius Esse é o valor de beta Então eu vou só substituir A variação do volume Vai ser 1 Que é o volume Vezes o beta Vezes 90 Isso aqui Da igual a 0 0 0 24 Metros cúbicos Esse é o O O A variação de volume Nossa que sombra Essa variação de volume Desse bloco de vidro Então um exemplo aí De como você usa Expansão volumétrica Então o que a gente vê até agora Expansão linear E expansão volumétrica Vou mostrar pra vocês Como é que você usa Daqui a pouco Vou mostrar pra vocês Como é que você faz Em duas dimensões Volumétrica é 3 E linear é 1 Faltam duas dimensões Mas eu não vou mostrar pra vocês A equação Pra calcular A superfície Porque você pode utilizar A linear pra isso Já já Eu vou mostrar pra vocês Como é que você usa O linear pra superfície Aí você tem uma equação A menos pra você trabalhar Mas é bem óbvio Mas antes disso Eu quero só discutir O último ponto Antes da gente ir para os exemplos Finais O último ponto É o 5.3 Que é o E se tem buraco E se tem buraco Essa é a pergunta Que eu faço pra vocês O que eu quero dizer com isso Vamos supor que você tem Um anel aqui Eu vou desenhar um anel grosso Uma pessoa super rica Um anel de ouro Então o anel Ele tem um buraco Aqui ó Esse é o anel de ouro E aí você esquenta Esse anel de ouro E aí a pergunta Que eu faço pra vocês É como é que vai ficar Esse anel Ele vai ficar Assim Opa Deixa eu apagar Tem que dizer maior Vou exagerar Tá? Mas é só pra Facilitar o entendimento Ele vai ficar Assim Então ele expande E o buraco Diminui Ou Na verdade tem mais opções Ou ele vai ficar Assim O buraco vai aumentar Então essa é a pergunta Que eu faço pra vocês Você tem um anel Você tem um anel E você esquenta ele O buraco diminui Ou o buraco aumenta E aí a resposta é Que o buraco Aumenta O buraco não diminui Como que eu posso Pensar nisso? Pensa que esse buraco Aqui ele se expande Como se fosse O próprio material Então Então vamos imaginar Que aqui dentro Do anel Ele é preenchido De ouro também Quando você esquenta Esse ouro do meio Aumenta junto É assim que você imagina E é assim que você calcula Quando você tem um buraco O buraco ele se expande Como se fosse feito Daquele material Então o buraco Vai expandir junto Com o Seu anel Até escrever isso O termo técnico é A cavidade A cavidade Expande Como se fosse Feita do material Essa é Assim que se comporta Os materiais da natureza Então se você tem um buraco Você esquenta Aí o buraco aumenta Se diminui E o buraco diminui Esse é o Esse é o último Assunto novo Então o assunto De hoje Já meio que acabou Vamos só treinar Fazer alguns exercícios Para a gente Só para a gente Memorizar Fixar O conteúdo A gente já vai fazer Inclusive Fazer outro prato Já Não fazer outro Primeiro Só para a gente Saber Vidro pirex Exemplos Agora já são exemplos Então você já sabe tudo Para a aula de hoje Já Agora é só aprender A aplicar Então vou começar Com os exemplos Vou imaginar Que a gente tem um vidro Esse é o exemplo Do vidro pirex Talvez vocês não lembrem Porque vocês ainda não Provavelmente vocês ainda não Moram sozinhos Na casa de vocês Mas existem Pratos que você pode Colocar no microondas E pratos que você Não pode colocar No microondas O prato do pirex Você pode Os outros comuns não Eu tinha em casa Alguns pratos Que cada vez Que você colocava No microondas Tinha uma probabilidade De 25% de chance De rachar no meio A gente comprou 6 Só tem 2 agora Desses pratos Mas tem vidro Principalmente vidro pirex Que é um tipo de vidro Que aí você Pode colocar No microondas E ele não vai rachar O alfa desse vidro pirex É 3 vezes 10 Na menos 6 Por grau celsius Se você lembra Do vidro que eu mostrei Para vocês antes Até coloquei de propósito O vidro é 9 vezes 10 Na menos 6 Então o que muda Do vidro para o vidro pirex O vidro comum Do vidro pirex É que o coeficiente De expansão Do vidro pirex Ele é menor Então quando você Coloca esse prato No microondas Ele não vai se expandir Tanto A chance dele quebrar É menor Essa é só isso Que é Que é diferente Então tem tipos de materiais Que você tem Um coeficiente de expansão Menor Então você pode Colocar comida quente Sobre ele Que não vai ter a chance De ele explodir Na sua cara Esse prato é feito Para isso Então vamos só Fazer um exemplo Mas ele vai expandir Tá Só não vai expandir tanto Você tem um prato E aí esse prato Ele tem um raio De 10 centímetros E aí eu esquento ele De 0 graus Celsius Para 100 graus Celsius E eu quero saber Qual é a variação De área Superficial dele Ah, mas você não mostrou Como é que calcula a área É por isso Que eu estou fazendo agora Para a gente descobrir Como é que a gente Parte do linear E vai para a área Então vamos fazer aqui A parte do linear A graça dele É que eu posso utilizar Essa equação Para objetos Que não são De uma dimensão só Se eu quiser Se eu quiser só calcular Quanto que aumentou Quanto que aumenta o raio Eu posso usar o linear Eu imagino uma barria Aqui E aí eu vou Verificar Quanto que aumentou Essa barria Aqui Que é uma dimensão só Então eu não posso usar A equação linear Para calcular a área Diretamente Mas eu posso usar ela Para calcular Quanto que aumentou O raio do prato E aí com esse aumento Do raio do prato Eu calculo a área De novo Então por isso Você não precisa ficar Na verdade Nem o do volume Você precisaria Só precisaria De uma delas Que é o linear Com o linear Você calcula todos eles Então vamos fazer aqui Eu quero calcular a área Esse é o meu objetivo Mas primeiro Eu vou calcular Quanto que aumentou O raio do prato Então essa faixinha Aqui inicialmente Ela tinha um L De 10 centímetros L de 10 centímetros Esse era o raio Do prato inicialmente Então vamos lá Linear Delta L Igual a L Alfa Delta T Delta L Igual a L Que é o inicial 10 centímetros O 0,1 metros O alfa Que é o alfa Do material Tabelado Variação de temperatura 100 graus Quanto que deu Isso aqui Deu 3 vezes 10 Na menos 5 metros Isso foi o tanto Que ele aumentou Então se ele tinha Antes 0 Ele tinha antes 0,1 Metros de raio Agora O raio do prato Vai para 0,1 0,0 0,0 3 metros Isso foi o tanto Que ele expandiu Se fosse o Normal Esse 3 seria o 9 É pouco mesmo É pouco Mas faz a diferença Dependendo se o material Você pode rachar ele Ou não E agora Como é que eu faço Para calcular A delta área É só eu fazer A área Final Menos a área inicial Como que eu calculo A área inicial É só eu calcular A área Da superfície Que é Pi R ao quadrado O R É o raio E o final Como é que eu faço Pi O raio final Ao quadrado E aí eu faço Um menos o outro É Só não vou fazer a conta Aqui porque É só muito Os números Mas É assim que você faz Você pega Quanto que ela aumentou E aí você usa O PR ao quadrado E calcula depois Com essa variável Que você descobriu Então eu descobri O raio novo Do prato Com esse raio novo Eu consigo calcular A área final A área inicial Só utilizando As dimensões Que eu já sei Faço um menos a outra E descubro o que eu quero Olha que moleza Nem precisa Aprender a parte Superficial Só a parte linear É o suficiente É isso Vou voltar para exercícios Do ralentê Vou pegar alguns aqui Vou começar com bem fácil Cheio de erro de digitação Esse ralentê Aqui tem as informações Que eu preciso É o 10 Esse aqui Esse aqui é o 10 Ele fala assim Para a gente O mastro de alumínio 33 metros de altura De quanto o comprimento Do mastro aumenta Quando a temperatura Aumenta de 15 graus Aí ele fala Que o mastro É de alumínio Então você vai Ir lá no ralentê Vai ter a tabelinha Mas se você não quiser Tem na internet Em qualquer lugar Você encontra O alumínio Você olha aqui 23 vezes 10 Da menos 6 Por grau celso Esse é o O alfa Do alumínio Então o que ele quer fazer Quanto o comprimento O mastro aumenta O mastro é uma dimensão Então delta L Então a L Alfa delta T Alfa T Maiúsculo O L É igual a 33 metros O alfa É o tabelado 23 Vezes 10 Da menos 6 Por grau celso E o Delta T É igual a 15 graus celso Ele já me deu Então é só Terminar a conta Delta L Igual a 33 Vezes 23 Vezes 10 Da menos 6 Por grau celso Opa Por grau celso Aqui 10 a menos 6 Vezes 15 Aí você joga Isso na calculadora Quanto deu Vamos ver aqui Igual a 33 23 Vezes 23 Vezes 15 Vezes 10 Elevado Na menos 6 Então se não tem nenhum erro aqui de conta O delta L Deu 0,14 metros Aproximadamente Ou seja Aumentou 11 Centímetros Mastro Ou seja O comprimento final dele Foi para 33 Vírgula 11 4 Metros O alumínio é um material que expande bastante É Bastante mesmo Esse é o alumínio Olha que faz assim para você calcular de notação linear Esse era o 10 Vamos aqui para o próximo Esse é o 8 Então ele fala assim O 8 ele fala assim para a gente A 20 graus Celsius no cubo de latão Tem 30 centímetros de aresta Aresta é esse ladinho Isso aqui é uma aresta Isso aqui é uma aresta Qual é o aumento da área superficial do cubo Quando é aquecido de 20 graus para 75 graus Então aqui ele me deu o valor da aresta Ele quer saber o aumento da área superficial Para o latão Se você olha na tabela O latão é 19 O alfa dele é 19 Vezes 10 Na menos 6 Por mil aos Celsius Qual vai ser a minha estratégia aqui A minha estratégia vai ser Calcular Quanto que aumentou Cada uma dessas arestas Aí com esse valor da aresta Eu calculo A área superficial de cada uma das faces E aí eu multiplico Por 6 Por que eu vou multiplicar por 6? Porque um cubo ele tem 6 lados O cubo ele tem 6 lados Então o que eu vou fazer Qual vai ser a minha estratégia Eu vou calcular Posso calcular a superfície inicial Ele quer aumento Então eu vou calcular a área da superfície inicial Aí depois eu calculo Para quanto que foi cada uma dessas arestas Com cada uma dessas arestas Eu calculo as superfícies novas E multiplico por 6 Porque são 6 faces no cubo E essa vai ser a minha estratégia Para resolver esse exercício Então eu vou colocar antes Primeiro Vou calcular antes Só para a gente não se perder O que eu tenho antes aqui? Qual que é a área superficial? Eu tenho arestas antes de 30 centímetros Então cada face do cubo Tem 0,3 metros de lado Para eu calcular a área inicial É só eu fazer 0,3 vezes 0,3 Dá 0,09 metros ao quadrado Essa é a área de cada face superficial antes E aí se eu quero calcular a área total É só você multiplicar isso por 6 Então vai ser Vamos fazer de A total 1 Vai ser igual a 0,09 0,09 vezes 6 Isso aqui é para dar 0,54 metros ao quadrado Isso é o antes Depois Depois eu vou precisar calcular As novas arestas E depois Como é que vai ficar Eu vou calcular Quanto que aumentou o delta L Porque o delta L É igual a L Alfa delta T E esse delta L É quanto que aumentou a aresta Não é o tamanho final dela É quanto que ela aumentou Depois tem que somar com os 30 centímetros Então isso vai ser o tamanho inicial Que é 0,3 Vezes o alfa Que é 19 vezes 10 Na menos 6 Vezes o quanto que a temperatura subiu Ele subiu de 20 para 75 Ou seja, ele aumentou de 55 graus Então quanto que dá isso Vou fazer aqui a conta Ele vai estar igual a 0,3 Isso aqui deu 0,000314 metros Ou seja, a aresta final Tem 0,300314 metros de lado Essa é a aresta final Do De cada face Com essa aresta Eu consigo calcular a face final A área da face De cada face Que é só multiplicar por 6 Que é igual a 0,300314 vezes 6 Isso aqui vai dar igual a Opa Nós estamos falando besteira Já por 6 aqui Eleva o quadrado Né gente? Lá desse lado Só para ver se estava prestando atenção Não estava Eleva o quadrado Então Esse aqui vai dar Cadê aqui? Vai dar 0,090188 metros ao quadrado Agora a área total Agora sim Vamos ficar por 6 0,090188 vezes 6 Que vai me dar 0,54129 metros ao quadrado Eu quero saber a diferença De área superficial Então delta A É só eu fazer um menos o outro Que vai ser igual a 0,0011219 metros ao quadrado Esse é o aumento de área superficial Aqui a gente usou vários conhecimentos Inclusive a gente passou do Expansão linear para a expansão superficial Como se não fosse nada Só um treinozinho para a gente Próximo Cadê aqui? Esse aqui é bom também Epa Esse aqui é o 9 O 9 é Ele fala assim Um furo em uma placa de alumínio Tem 2,725 centímetros de diâmetro A 0,000 graus Celsius Qual é o diâmetro do furo Quando a temperatura da placa É aumentada para 100 graus Celsius? Então esse é o exemplo do furo Então você tem uma panela aqui Desenha para a gente Tem uma panela Não importa o tamanho dela E ela tem um furo aqui E aí ele me diz Que esse furo tem diâmetro De 2,725 centímetros Aí eu aumento ele por 100 graus Aí a panela vai expandir Lembra que o buraco aumenta também E aí eu quero saber qual é esse novo diâmetro E é só isso E esse é o meu objetivo Essa placa de alumínio A conta que foi esse diâmetro Vamos lembrar que a alfa do alumínio É tabelado E é 23 vezes 10 No menos 6 Por grau Celsius Então tudo que eu tenho que fazer É só fazer a expansão linear Porque eu estou falando de um diâmetro Eu só faço a expansão linear E já descubro o valor direto E esse é o mais fácil de todos Que a gente fez até agora Então o que eu vou fazer Eu vou calcular primeiro delta L Que é igual a L alfa delta T O L, qual é o L inicial? É esse aqui 2,725 Mas está em centímetros Vou colocar em metros aqui Só para a gente não Iar nada 0,2,725 Vez o alfa 23 vezes 10 Na menos 6 Vez a temperatura Que é 100 Delta T Que é 100 Quanto que deu isso? Só jogar na calculadora Vai ser igual a 0,0272 Esse diâmetro aumentou De 0,0062675 metros Esse é o quanto que o diâmetro aumentou Mas ele me pergunta qual é o diâmetro final Então eu tenho que somar Que o L2 é igual a L mais delta L O inicial Mais o quanto aumentou Então esse vai ser 0,02725 Mais 0,0000062675 Que vai ser igual a 0,027312675 metros Então aumentou bem pouquinho Começa a se esperar Ela foi para 2,731 centímetros Aproximadamente Então aumentou um pouquinho De 2,7 2,5 para 2,731 centímetros A placa Então cuidado aqui Porque às vezes você só Tem informações aqui Que você não está acostumado a trabalhar Mas com um pouquinho de paciência Você consegue extrair o que você quer Da continha aqui Último de hoje A gente ir embora Opa O negócio é errado Aqui é o 13 Aqui é o da bola de metal Esfera de alumínio Então o 13 Que é o último de hoje Ele fala o seguinte Determine a variação de volume De uma esfera de alumínio Com raio inicial De 10 centímetros Quando a esfera é aquecida De 0 graus para 100 graus Celsius Aí eu tenho duas opções Ou eu trabalho com o raio Calculo o raio final E aí com o raio final Calculo o volume final Com raio inicial Calculo o volume inicial Aí faça a diferença Ou eu vou utilizar Aquela equação Para variação Volumétrica Expansão volumétrica Mas eu vou utilizar Expansão volumétrica Porque a gente não utilizou Nenhuma vez Então vou utilizar aqui Vamos lembrar A variação do volume Vai ser igual a volume Vezo beta Vezo delta T de temperatura O que que é o beta? É igual a 3 alfa O que que é o alfa? O alfa é o do alumínio Aqui é o 23 Vezo 10 a menos 6 Aluminio Então o alfa vai ser O beta vai ser 3 vezes 23 vezes 10 a menos 6 Que vai ser igual a 69 Vezo 10 a menos 6 Por graus Celsius Esse é o beta Então eu já tenho o beta A variação de temperaturas É 100 graus Eu já me disse aqui E o volume eu não tenho Não tenho volume Eu tenho que calcular esse volume Para utilizar Esse aqui eu não tenho Então eu preciso do volume Da esfera Essa é a única coisa que eu preciso Vamos lembrar da equação Do volume da esfera É 3 quartos De pi r ao cubo Se eu não estou enganando Eu só conferir aqui Se eu não estou confundindo Com a superfície Então o volume da esfera 4 terços De pi r ao cubo Exatamente 4 terços Não 3 quartos Olha aí Sempre confundindo 4 terços De pi r ao cubo Esse é o volume da esfera Sempre confundo o volume Com a superfície 4 terços de pi r ao cubo O volume da esfera Então é só substituir 4 por 3 Vezes o pi Vezes o raio Que é 10 centímetros Então vai ser 0,1 metro Ao cubo Quanto que dá isso? Só fazer a conta Igual a 4 Dividido por 3 Vezes 3 Vezes 14 15 Dividido por 1 Então se eu não errei nada Essa é a continha E esse volume da esfera Vai ser 0,004189 metros cúbicos Então tudo que eu tenho que fazer agora É substituir Só substituir Então a variação do volume Vai ser igual ao volume Que eu acabei de calcular 0,004189 Vezes o beta 69 vezes 10 Na menos 6 Vezes o 100 Então quanto que deu isso? Vezes 69 Vezes 10 Delevado a menos 6 Vezes 100 Isso aqui deu 0,0000289 metros cúbicos Então essa era a variação de volume Dessa esfera Aqui eu coloquei na figura Uma esfera muito maior Mas na prática aqui é uma esfera menor Dá tempo de fazer mais uma Deixa eu ver se eu tenho Algo preparado aqui Vamos fazer o último então Aqui Esse aqui é o mais difícil Estava pensando em não fazer Mas sobrou tempo Vamos fazer ele aqui então Fala assim pra gente Uma barra de aço Tem 3 centímetros de diâmetro A 25 graus Um anel de latão Tem diâmetro interno De 2,9 mil centímetros A 25 graus Os dois objetos São motivo de equilíbrio Aqui a temperatura A barra se ajusta Perfeitamente ao furo Qual que é? O que é a história aqui? Eu tenho um anel de latão Um anel de latão aqui E aí esse anel de latão Ele tem o diâmetro De 2,992 centímetros E aí você tem uma barra Que você quer colocar Nesse anel A barra é maior Só que a barra Ela é maior do que o anel Então ela não vai entrar Porque aqui Isso aqui é 3 centímetros E o anel é menor É como se tivesse aqui o dedo O dedo não passa no anel E aí isso aqui é 25 graus E aí ele me fala aqui Se os dois objetos São mantidos em equilíbrio térmico A que temperatura A barra se ajusta Perfeitamente ao furo Então qual que é a minha esperança? Esse latão O latão é esse aqui O alfa do latão Ele é igual A 19 vezes 10 Na menos 6 Por grau Celsius A barra de aço É 11 O porcento de dilatação Então a barra de aço Tem alfa Igual a 11 E 10 Na menos 6 Por grau Celsius Então qual que é a minha ideia aqui? Como o alfa do aço É menor Ele vai se expandir menos Então qual que é a minha ideia? Eu vou aumentar a temperatura Até que o anel Se expanda O suficiente Para que a barra de aço Caiba dentro dele É isso que eu Quero saber E é isso que eu vou começar A fazer minha dedução Vou escrever justamente isso Eu vou utilizar a equação Delta L Igual a L alfa Delta T Mas em vez disso Eu vou só trocar a letra Eu vou chamar de D Porque eu estou falando do diâmetro Mas é a mesma equação É só para Você lembrar que isso aqui é diâmetro Então só para facilitar A nossa visualização Mas a equação é a mesma Não estou mudando Então o que eu quero no final? Eu quero que o diâmetro Esse aqui O diâmetro do anel Mais O quanto Que o diâmetro Do anel Aumentar Seja igual Ao diâmetro Da barra Mais quanto O diâmetro Da barra Aumentar Por que eu estou escrevendo isso? Porque eu estou definindo A condição Que eu quero Esse aqui é o inicial Esse valor aqui É esse aqui E esse valor aqui É aquele lá Esse aqui É esse aqui Então o que eu quero? Eu quero que o inicial Mais o quanto Aumentar Seja igual O do outro lado O inicial dele Mais o quanto Aumentar Se isso aqui For satisfeito Aí eu tenho Que o diâmetro Deles Está do tamanho Correto Então eles encaixam Perfeitamente Então eu preciso primeiro Conseguir escrever Essa equação aqui Que é essa equação Que diz Aqui se isso aqui Satisfeito Eles vão encaixar Perfeitamente Então agora É só eu substituir Na conta Não tem Segredo nenhum Aqui O diâmetro inicial Eu tenho Eu vou substituir A equação Para o delta Da E o delta Db Então vai ser Da Mais Agora eu vou substituir O que é esse delta D? É D Alfa Delta T D A Vezes o Alfa Do Alumínio Al Vezes a variação De temperatura O que é variação De temperatura? Temperatura final Menos temperatura inicial Igual a Db Mais Db Da barra Dentro da barra Que multiplica O alfa Do aço Por questão de materiais Diferentes Toma cuidado Vezes a temperatura Final Menos a temperatura Inicial Por que é a mesma Das duas? Porque eles começam Na temperatura De 25 E vão até A temperatura final Que é que os furos Vão ser acertados Perfeitamente Vamos ver se Essa equação Que eu escrevi Faz sentido Para os dados Que eu tenho Tem o diâmetro Inicial Do anel Tem 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 o alfa Do alumínio Tem o latão Latão Desculpa Latão Do latão Vou até trocar Aqui Do latão Tem o alfa Do latão Tem Tem a temperatura Inicial Também tem Tem o diâmetro Da barra Tem aqui A 3 centímetros Tem o alfa Do aço Também tem Aqui o tabelado 11 310 É menos 6 Tem a temperatura Inicial 25 graus Tem Então qual é A única variável Que eu não tenho Na minha equação É a temperatura Final Ou seja Uma equação E uma incógnita Eu consigo resolver Esse sisteminha Tudo que eu tenho Que fazer É isolar o TF Substituir os dados Vamos isolar Vamos fazer isso Só para Demonstração Mas aqui você já sabe Fazer Então vai ficar DA Vai fazer a distributiva Alfa L TF Menos DA Alfa L TI Igual a DB Mais DB Alfa do aço Vezes TF Menos DB Alfa do aço TI É inicial É Eu vou passar Tudo que não tem Tf para a direita E o que tem Tf Eu vou ficar Na esquerda Então vai ficar DA Vou até jogar Um pouquinho Vai ser Aqui Vamos perder DA Alfa L Menos DA Alfa L TI Eu vou deixar Tudo que tem Temperatura Temperatura Tudo que tem Tf Na esquerda E o que não tem Vai tudo para a direita Cadê a Alfa L TF Eu vou passar Esse aqui para o outro lado Porque tem T também Então vai ficar Só negativo DB Alfa do aço TF Igual a DB Menos DB Alfa do aço TI Menos DA Mais DA Alfa L TI Vou colocar o TF em evidência Que é o que eu quero descobrir TF DA Alfa L Menos DB Alfa do aço Igual DB Menos DB Alfa do aço TI Menos DA Mais DA Alfa L TI Só passar Dividindo agora TF Igual a DB Menos DB Alfa do aço TI Menos DA Mais DA Alfa L TI Tudo isso dividindo Vou passar Isso aqui dividindo DA Alfa L Menos DB Alfa do aço E aí está resolvido É só substituir Todos os valores Que eu tenho Deixa eu ver se eu tenho anotado Acho que não tenho anotado Então fica aí Para você substituir Na sua casa Mas é só substituir Os dados do enunciado Cuidado para substituir Tudo em metro Só para garantir Que você não vai errar nada Mas Está aí a resposta Que a gente tem Que você não vai errar nada Que você não vai errar nada Que você não vai errar nada